Eu vou começar em português, só para câmera, e então eu vou começar em inglês. Eu amo o português brasileiro. Oh, obrigada! É uma língua tão bonita. Olá, eu sou a Patrícia e esse é o Bibliotecas e Memoriais. Conversei com a Bárbara Alissa. Nós tivemos uma conversa aqui em Berlim a respeito de biblioteconomia, trabalho associativo, coletividade e a experiência dela como bibliotecária. Essa é a minha primeira entrevista, então eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo, me segue nas outras redes sociais do canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A minha entrevistada é a bibliotecária Bárbara Alissa, diretora da Biblioteca Municipal de Bremen desde 1992. Ela tem uma longa experiência em associações profissionais, na Alemanha e no exterior. A Bárbara já atuou como membro da direção do Gabinete Europeu da EBLIDA e também membro do Conselho de Administração da OCLC. Já foi presidente da BID na Alemanha e tem uma longa relação com a IFLA, da qual ela já foi presidente do Comitê Nacional na Alemanha, tesoureira e agora é presidente eleita da Associação Mundial. Eu comecei a minha entrevista pedindo se a Bárbara poderia me dar um panorama sobre como funciona a estrutura de bibliotecas na Alemanha e quais são as principais associações para bibliotecas no país. Sim, nós temos várias bibliotecas no nível nacional, porque, talvez você lembre, que a Alemanha sempre passava em parte, então nós tínhamos pequenos territórios, nós tínhamos regras, então muitas dessas regras tinham suas próprias bibliotecas, então há muitas bibliotecas que são chamadas de bibliotecas, então nós temos as bibliotecas regionais também, e, claro, nós temos as bibliotecas acadêmicas, as bibliotecas de pesquisa, as bibliotecas universitárias. Portanto, eles moram aos 16 estados, então cada dos 16 estados se preocupa para as bibliotecas universitárias, as bibliotecas universitárias e as bibliotecas regionais. E então nós temos as bibliotecas públicas, que moram às comunidades locais, ou às comunidades, e não há uma estratégia nacional para trazer elas todos juntos, e para unificar o resultado e o resultado desses bibliotecas. E então nós temos que fazer o nosso próprio, e nós temos que tentar convencer os políticos, que eles ganhariam muito mais, se existisse uma estratégia nacional, mas ainda não são realmente convencidas de que deveriam fazer isso, porque eles têm medo de que o nível nacional interfere com o nível estadual, e isso não é permitido pela Constituição. Na Alemanha, as políticas públicas são propostas e gerenciadas em nível local e regional. Somente em casos excepcionais, os estados e a União atuam, mas de forma subsidiária. Já no Brasil, as políticas públicas para cultura e educação são organizadas em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na Alemanha, portanto, temos um sistema de caráter descentralizado. Já no Brasil, é um sistema cooperativo, com ênfase federalista e de caráter mais centralizador. Em uma organização de bibliotecas que é descentralizada como a Alemanha, qual é o impacto real ou esperado de associações profissionais engajadas? O que elas podem ajudar na realidade dessas instituições? Bem, as associações devem procurar um desenvolvimento nacional. Não é necessário, claro, para forçar as pessoas, isso não é possível. Mas para dar as possibilidades de trabalhar nação, assim como a Associação de Biblioteca, ou a Associação de Profissionais, eles trabalham no nível nacional, mas também vão ao nível local, ao nível regional, para cuidar das questões regionais. Por isso, porque nós somos um estado federal, eu acho que o Brasil também é um estado federal, e existem problemas federais, mas há um problema nacional. E as associações têm a oportunidade de trabalhar nas regiões e também no nível nacional. E eu acho que é importante fazer uma abordagem multilevel. A partir do currículo extenso e da grande experiência que ela tem com associações, eu perguntei para a Bárbara qual é a opinião dela a respeito da importância do trabalho coletivo e da construção de redes para o universo de bibliotecas. NETWORKING é uma das mais importantes coisas que a biblioteca deve fazer em sua comunidade local, no nível nacional e também no nível internacional. Porque normalmente nós somos muito solos em nossas organizações, e então nós precisamos de outros, nós precisamos de parceiros, nós precisamos de colegas para melhorar nós mesmos, para olhar para a melhor prática, para a melhor prática, e também para fazer a advocacia juntos. Porque uma voz em advocacia não conta muito, mas várias vozes em advocacia são importantes. Eu também perguntei para ela quais são os maiores desafios para criar ou mesmo manter redes sólidas de colaboração profissional. O problema atual, o desafio atual é encontrar pessoas que estão interessadas em trabalhar nessas associações, jovens. Eu estou trabalhando lá há quase 30 anos, eu tenho alguns colegas que estão lá do mesmo, e nós estamos ficando mais velhos, nós não estamos mais interessados no trabalho, eu acho que nós também estamos desenvolvendo nós mesmos, mas nós precisamos de novo pessoas que estão interessadas, e isso é muito difícil, porque a nova geração de, não só de bibliotecas, eles estão mais interessados em suas vidas personales, eles pensam que tudo está regulado, eles pensam que como eu poderia contribuir, não, não, não importa se eu contribuo ou não, porque é uma imagem maior, e eu sou tão pequena nessa imagem maior, então eu não começo de novo, e isso é um grande desafio que nós temos que lidar com. Eu perguntei a ela se existe um perfil médio de profissionais em associações. Existe uma característica mais frequente em profissionais que são ativos nessas instituições? Qual é a percepção dela sobre quem mais adere a esse modelo de colaboração associativa? São fatores como a educação, a carga de trabalho, a pressão social, ou mesmo o valor do salário, que são determinantes para indicar um perfil mais frequente? Eu acho que o mais característico é estar interessado em desenvolvimento de bibliotecas, e a compreensão de que as bibliotecas não estão desenvolvendo em um vacuo, mas estão desenvolvendo em uma sociedade, estão desenvolvendo em um ambiente político, também, claro, um ambiente ecológico, um ambiente técnico, um ambiente social, e que há uma interferência entre esses espaços e as bibliotecas. Tem deveria haver uma interferência. Tem deveria ter a vista fora da biblioteca. Então, eu diria que é importante pensar em torno das bães de bibliotecas e estar interessados na política também, no trabalho político, e estar comunicativo. A comunicação é uma das coisas importantes. Se você pensa, oh, eu sou uma biblioteca, por que eu deveria falar com as pessoas? Isso é apenas uma coisa errada. E, mesmo quando se trata da advocacia, você tem que ser comunicativo, você tem que ser convincente, e você tem que aprender como lidar com as pessoas que não estão interessadas em suas questões, e trazer elas ao ponto em que elas estão interessadas. Então, a comunicação é importante. somente na IFLA, a Bárbara tem mais de 20 anos de experiência. Então, eu perguntei para ela, qual foi a primeira motivação para iniciar essa trajetória e o que ainda motiva a atuar nesses espaços? Minha motivação foi que eu não estava satisfeita com as condições políticas, as condições sociais, onde eu tinha que trabalhar e trazer meus serviços para as pessoas. Então, eu pensei, como posso desenvolver bibliotecas? Como posso desenvolver bibliotecas? Como posso desenvolver bibliotecas? E como posso interferir com a sociedade para seguir os desenvolvimentos da sociedade e trazer isso para as bibliotecas? E isso é uma motivação. Claro que a ambição é uma motivação. A ambição e o interesse em outras pessoas. Eu acho que uma das mais importantes profetas para minha pessoa é chegar a conhecer outras pessoas, chegar em contato com outras pessoas, entender novas posições, ser desafiado por outras pessoas também e descobrir o que é a melhor maneira, mas você não pode descobrir o que é a melhor maneira se você não interagir com as pessoas. O que você poderia dizer a um jovem profissional sobre atuação em associações profissionais? Se você fosse me dar uma dica, qual seria? Eu diria, fale-se. Isso é o mais importante. Não se sentem e esperam até alguém te perguntar. Fale-se. 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 Fale especial. Então, a comunicação, novamente, é importante. Fale-se. Ah, se você só ir, e esperar para esper inom, E se você, 가� để chamar você, que ambos olham a você, isso não funciona realmente. Então, Cellfi. Algo que a pessoa diz, Algo não é alguém ao焦 rapidly... Quem está interessado em um trabalho especial aprendizado, Em uma cidade especial... Para sempre pagar uma mão dele e disser, E, claro, você precisa estar interessado em aprender. Não ajuda quando você vai para uma associação e diz Eu já sei tudo, eu sou o que é necessário. Você também deve mostrar que você está aberto para aprender e que você está aberto para comunicação com outros. E ouvir para outros. E não só dizer que eu sei tudo. Escute para outros e, então, comunicar. Isso é o mais importante. Obrigada. Eu acho que o usuário vem primeiro em tudo. Então, o usuário é sempre a nossa perspectiva. É o objetivo da nossa perspectiva. Se não pensar no usuário no nível mais alto, digamos, no nível público, então, não podemos pensar no usuário também no nível mais alto, digamos, no nível FUN. porque tem que ter uma linha, uma linha de influências de interesses do usuário, através das bibliotecas, através das associações, através das associações, através das associações, e depois das associações internacionais. Então, se você não vê essa linha, que sempre o benefício do usuário é o mais importante, quando se trata de regulações, quando se trata de standards, quando se trata de manifestos, que o IFLA está lançando e publicando, quando você não pensa no usuário, quando você não pensa na sociedade, então, isso não é útil. é muito importante. E então, eu acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável da União, os SDGs, eles também são relacionados com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, com as individuais. E então, eu acho que a correlação entre o trabalho da biblioteca, as associações, junto com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são todos orientados para as pessoas, para o indivíduo e para o benefício do indivíduo. Então, isso é tão importante. Você tem que ver o contexto maior. E, na minha opinião, o centro do contexto maior é o indivíduo, e isso é o uso. Um dos objetivos como presidente eleita da IFLA é o aprimoramento mundial de bibliotecas. Eu perguntei para ela o que ela entende como os desafios em âmbito global para as bibliotecas, especialmente para a América Latina, quais desafios ela poderia destacar para mim? Eu acho que o ambiente técnico, em todos os seus aspectos, é realmente um grande desafio. Porque nós não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo técnico. Nós temos que implementar os produtos do mundo técnico dentro do nosso trabalho, para fazer nosso trabalho mais fácil, por um lado, e para convencer nossos clientes que nós somos modernos, que nós estamos ajudando com os mais modernos instrumentos e itens, que nós temos, que nós temos, que nós temos. Então, seguindo o ambiente técnico, o ambiente técnico, e quando você segue o ambiente técnico, você precisa de dinheiro. Então, ganhar dinheiro, tentando conseguir fundos, conseguir recursos, isso é muito importante. então, uma combinação entre olhando para o que está acontecendo, e isso não é só na América Latina, isso é em todos os lugares, mas eu acho que o problema de dinheiro, que está em todos os lugares, pode ser mais difícil na América Latina. Mas, há tantos muito empregados, muito comprometidos, jovens bibliotecas na América Latina, que eu já sei, e espero que eles conhecem ainda mais, que há uma boa fundação das pessoas que deveriam fazer isso. Eles não são olhando para o lado, eles são olhando para o lado. E isso é, eu acho que é realmente um essencial na América Latina, esses olhando para o lado, jovens olhando para o lado. Um ponto muito importante para uma associação é o quanto ela consegue ser sustentável. A Bárbara já foi tesoureira da IFLA. Então, na visão dela, qual seria o segredo para uma gestão financeira sustentável e quais seriam as dicas que ela poderia nos dar a respeito de instituições e grupos profissionais que estão iniciando nessa trajetória? Então, como eu disse, a comunicação é importante, mas também o dinheiro é importante. Porque quando uma associação biblioteca não tem dinheiro ou apenas o dinheiro para existir, para sobreviver, isso significa que eles não podem dar um impacto aos seus clientes, aos seus atos. Então, uma associação biblioteca deve ter suficiente recursos para mostrar um impacto. E isso é algo, que nós diríamos em Alemanha que o gato está batendo na sua cabeça. Porque você só recebe dinheiro de seus membros, ainda mais dinheiro, você pode aumentar as feitas de membros. quando você mostra que sua associação dá um impacto. Então, você tem que tentar ganhar o dinheiro suficiente. Nós fizemos isso na Associação biblioteca na Alemanha. Nós dissemos que precisamos mais dinheiro porque nós queremos introduzir novos projetos. E projetos não são para associações, projetos são para você. Então, se você quer ter mais desenvolvimento na escena de biblioteca, que nós pudemos que nós pudemos melhorar, que nós pudemos iniciar, então nós precisamos mais dinheiro para ter este campo de posição ou este campo de posição ou este campo de posição de posição para desenvolver projetos que são, novamente, necessários e usáveis e útil para você. Então, para mostrar seu impacto primeiro, e um pouco de impacto, então, tentar ganhar dinheiro suficiente, o dinheiro é importante neste caso, e então você teve a oportunidade de desenvolver seus projetos e mostrar o impacto na Associação. Por exemplo, IFLA fez um monte de projetos diversos, projetos jovens jovens, projetos, informação, acesso aberto e todos esses projetos. E esses projetos eram a base na qual a Fundação Gates nos deu essa enorme quantidade de 30 milhões de dólares para os próximos 10 anos para continuar com os projetos. IFLA não teria feito os projetos antes e não teria mostrado a Associação como activa, agilha e interessada na Associação a Fundação Gates não teria dado esse dinheiro. Então, é uma interdependência entre a Associação e seu impacto e a vontade de pessoas, membros ou fundações ou outros para entender que dar dinheiro a essa Associação dá um impacto à toda a sociedade. Então, não é fácil, mas, para entender que não é um passo, são vários passos e uma interdependência entre a Associação e o ambiente. de um momento. Finalizando a minha entrevista com a Bárbara, eu perguntei para ela sobre um dos impactos da sociedade da informação. A minha pergunta completa para ela foi a seguinte. Uma das características da sociedade de conhecimento é a potencial absorção de informação e a interação sem barreiras de espaço ou tempo. Essas são características que têm efeitos também negativos, como, por exemplo, a desinformação massiva, os riscos de desestabilização social, propagação de fake news e manipulação e alteração de conteúdos sem controle de autoridade e curadoria. Então, eu queria saber da Bárbara se nesse cenário como as bibliotecas podem atuar no fortalecimento da democracia e na difusão da informação como bem social em apoio ao desenvolvimento de sociedades nessa era digital. Eu acho que um dos principais problemas do trabalho do trabalho do trabalho da biblioteca é melhorar a democratização não garantir não garantir não garantir mas devemos garantir as condições para a democracia e as condições para as pessoas entenderem o valor da democracia então uma palavra quando eu leio as suas perguntas uma palavra que veio à minha mente que é chamada enlhecimento então eu acho para enlhecer as pessoas para lhe dar a oportunidade de entender a informação que eles recebem não na biblioteca mas a informação ou seja a notícia para entender o que significam e perguntar perguntas então para mim é sempre relacionado com perguntas não só tomar as coisas que você recebe mas perguntar por que é isso assim? de onde vem? qual é a source? e tudo isso e isso já começa nas bibliotecas eu acho como as escolas para a criança acho que não é só que eles dizem que as crianças precisam saber isso as crianças precisam saber que as crianças precisam saber que isso é isso e isso é isso e não não tomar tudo como acontece mas sempre ter uma atitude positiva mas crítica não há atitude para o que eles estão envolvidos com talvez informação talvez outras coisas e quando vemos o desenvolvimento para o futuro que isso começou as crianças e as jovens já perguntam porque eles entendem e eu acho que a contribuição das bibliotecas para isso pode ser enorme não é uma garantia mas mas as bibliotecas são uma instituição onde isso pode ser aprendido e treinado através dos bibliotecas e através do material que é mostrado e dado para as pessoas que vêm as bibliotecas então é um instrumento de apoio eu diria para um desenvolvimento e para mim a principal heading é enlightenment e eu gostei de suas perguntas muito obrigado e eu desejo tudo o melhor para o seu projeto e um bom tempo na Alemanha obrigado tchau 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 tchau